E aí galera, 4 Canecos, beleza? É gente, estamos aqui de novo no trânsito de Poços de Caldas Ô cidade pra ter trânsito, cara, tá louco Bom galera, no último vídeo postado aqui no canal Que foi o quadro Sem Mimimi da Gi E ela fez um desafio pra mim Sente só o desafio que ela me fez Eu desafio o Rafa também Senhores e senhores do Brasil This is the moment you've all been waiting for E... Eu te desafio A levar as suas coisas na próxima viagem Que você não for acampar E tem que ser no mínimo dois dias de viagem A levar tudo na sua perneira Na jaqueta, no bolso da jaqueta E no bolso das calças Bom galera, então vocês viram que ela fez esse desafio pra mim E eu vou cumprir No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou cumprir esse desafio que ela me fez A gente vai fazer uma viagem pra Jundiaí Que vai durar três dias Então tô bem atraído, ó Até um dia a mais E vamos ver se eu consigo levar tudo De roupa Tudo que eu preciso Só dentro dos bolsos Da calça Da jaqueta E da perneira Bom galera, mais esse vídeo aqui Ai que delícia Olha os pipocos, olha os pipocos Olha os pipocos É galera, a motoca tá brava Falando nisso Eu tô querendo fazer algumas modificações na moto E assim, essa moto É muito boa pra eu trocar ela assim Sabe, tipo Cara, eu tô curtindo demais ela Sério E eu quero mudar um pouco ela Deixar ela um pouco diferente do que ela tá O que vocês acham que eu posso fazer? Deixa aí no comentário Ah, passei, véi Passei na amarela ainda Ah, véi Bom, aí Eu tô querendo fazer algumas modificações nela E queria saber aí O que vocês acham que eu devo fazer? Deixa aí nos comentários Vamos conversando Que eu tô com umas ideias bem legais Vamos ver se vocês me dão mais alguma ideia Gente, essa semana chegou pra mim As botas que eu comprei Botas do canal Que são essas aí Elas são da Atron E cara, eu tô achando elas muito confortáveis Sério Sério No começo Eu tipo, eu olhei lá O preço dela Mais ou menos 250 reais Aí eu olhei Falei Pô, uma bota de couro Couro, couro De verdade Uma bota de couro De verdade Custando 250 reais E ainda colocaram a marca do canal 4 Canecos Nela Haha, brother Tava duvidando, hein Tava duvidando Mas Não é que a bota é boa mesmo, cara Olha, eu vou falar pra vocês Compensa demais É uma bota boa pra usar assim No dia a dia Usar em viagem Usar em algum lugar que você tenha que andar Depois, tipo, encontro de moto Muito boa Muito confortável Ela tem uma palmilha assim Que é muito boa mesmo É muito da hora É, galera Tô indo aqui almoçar Vamos dar um rolezinho Na serrinha aqui Mas é isso aí, galera Quero pedir muito pra você deixar o like nesse vídeo Você que acompanha o canal aí A gente tá fazendo um negócio diferente Eu posto um dia A Gi posta no outro Ela me manda os vídeos Eu edito tudo É, daqui pra frente A gente vai começar a fazer vídeos juntos também Vamos começar a fazer umas viagens juntos Então vamos conseguir gravar Bastante coisa legal Espero que vocês gostem Valeu, galera Forte abraço Até amanhã Que eu guardo da Gi E é isso aí Falou E é isso aí E é isso aí